Fala galera, aqui tem outro vídeo, deixe seu like, se inscreve no canal e comece a assistir o vídeo E hoje nós vamos jogar Brawl Stars Nós estamos aqui no Brawl Stars Aí primeiro eu vou vir por aqui, eu vou clicar nesse cubos aqui Vou ver que ganhei, um mega cofre cheio de bufufa né, vocês sabem Aí tem esse cubo, eu vou pegar aqui o, tem do dia 5 né Eu tô um pouco evoluído já, já tô no dia 5 como vocês podem ver Eu tô com o Brawler, é o primo aqui Eu tenho esses Brawlers aqui Aí eu vou, já vamos começar a partida Eu vou começar com a de Calma aí Eu vou começar com a de combate cara A de combate, aqui A de combate Eu vou começar aqui Aí nós, eu vou atirar nos caras aqui E vocês verem como vai ser Tá começando aqui Eu sou o E-prim, mas não gosto muito de trem que vai muito longe Que ele desvia Esse aqui tem muito, o E-prim Ele dá muito Vou clicar aqui pra vocês Ele dá muito dano Aí enquanto isso eu vou Ai gente, morri Cara Nossa, eu morri Nossa, vou ter que sair gente Geralmente eu não sou assim É que os caras me encurralou Os dois estavam atrás de mim cara Não deu, não deu Mas na próxima vai, na próxima vai Deu uma nova atualização do Brawl Stars aqui Aí vamos começar aqui né Aí a gente vai começar andando aqui Eu vou pegar uns Tranguinho Pra ganhar vida aqui Peguei um Cheguei a 10 mil Matei, peguei mais um Recupera a vida Espera, espera, chegou Agora vamos Vamos contra esses caras Vamos caçar um aqui Provavelmente eles vão tá por aqui Ó, achei um Cheguei, matei Tá me encurralando Tô com pouca vida Tô com pouca vida Tô com pouca vida Eu não vou aguentar Acho que não vou aguentar Esse jogo aqui é Barstiles Pra quem não conhece Tá É Nem Não é uma das primeiras vezes Que eu Não É uma das primeiras vezes Que eu Gravo ele aqui Pra Pra vocês aqui Nossa, cara Eu morri Nossa, gente Eu morri Desculpa aí, cara Eu acho que eu já tô Eu já tô no de No de prata já O do Marco Eu sou muito bom Eu não sei o que tá acontecendo Agora vai, cara Tá na nova atualização Desse daí, ó Agora vai O Vocês já sabem, né Vocês já sabem Tem o mesmo lado Pega o poder Pega Vai, vai, vai Pegou Dez mil Chega Mata Ai, ai, ai Não Pouca vida Pouca vida Ah, não, cara Não Mas também Se deu uns Quatro Do lado de mim Eu também Se é burro também Cara Tá, mas eu vou Eu vou ali Eu vou ali Eu vou ter que sair, né Tem que sair Eu vou mais um Se essa eu não ganhar Eu mudo de mapa Eu já tô com todos aqui Aí é só ganhar É só ganhar, cara Literalmente Só ganhar É, esperar Que esses tem Demóri mais Calma Peguei dez mil Apareci Vamos, vamos, vamos Vamos Que coisa Eu tô Não sei o que que tá acontecendo Agora eu ganho, cara Nossa Combate, cara Combate Agora vai Agora vai Sim, e Vamos 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 Vai pra cima Vai, vai, vai Cara Ele me encurralou Ele me encurralou Agora vai Agora vai Tô falando aqui Mas não vai Não vai Não vai Não vai Não vai Não vai Eu tô começando a ficar com raiva Vou quebrar esses caras Bem na porrada Eles vão ver Eles vão ver Cara Eu tô começando aqui Esse é de hoje, né Eu tô começando aqui Com as ideias aqui De Que Duas horas da tarde Vai lançar o primeiro vídeo Vai ser assim Duas horas da tarde Vai lançar o primeiro vídeo E os únicos dias Que vai ter vídeo Vai ser na quarta Na quinta E no sábado Viu, gente Vai ter esses vídeos aí O resto eu vou pensar Vou aumentando Vou aumentando Mas já pra falar aqui pra vocês Agora vamos pra luta Acho que tem uns bichos aqui Pera que tá aqui Eu tô muito forte Eu tô muito forte Eu tô muito forte Eu vou morrer Eu vou morrer Recupera 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 Não Tô morrendo Tô morrendo Tô morrendo Tô morrendo Tô morrendo Tô morrendo Recupera 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 Recuperou É um baluta Vai, vai, vai Cara, tá Cristo ali Cara, tá Cristo Aê Ganhei Finalmente Essa coisa Nossa 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 Que trabalheira Aê Finalmente Falei pra vocês Que eu sou bom Agora eu vou sair aqui E vou mudar de mapa Ué Eu nunca peguei esse trem não Vamos ver como é que é aqui Conjuração caótica Ué Aqui você vai no clube Clube Ué Eu não tô entendendo nada Não Tá bom Agora vamos Agora vamos Agora vamos Cara Eu acho que eu vou de Tá Vamos de Zona estratégica Cara Zona estratégica Zona estratégica Eu já tenho ele Aí agora vocês vão ver O que é amassar O que é amassar Tô com raiva agora Cara Uma também Vocês tem que dar um Uma leve pra mim Por causa que Primeira vez que eu Só faz cinco dias Que eu tô jogando Só Só cinco dias E olha que jogando Cadê a Zona Ah Peguei Matei Eu nem matei um Eu nem matei um Os caras ficam fugindo Esses fulgão Hoje em dia Os povo fica tudo fugindo Eu vou ficar aqui Na zona aqui Fica aí bobão Tô ficando aqui Enquanto esses bobos Fica aí Tá pega Não Esse aí é pelo menos Mixo cara E olha que esse Que esse bala aqui Meu tá muito evoluído Não dá Não dá Eu acho que eu vou de frente Cara Eu vou indo pro lado Assim Eu não vou Tal de frente Assim não Matei Matei Essa zona já foi Vamos pra zona Dele Tá com pouco internet Aí gente Desculpa aí Tá com pouco internet Vai 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 Tem muito pouco internet Porque não A gente tem internet Tá com barulho ali Inclusive Mas perdeu Cara Eu Eu tô Geralmente Em um mapa Assim Que não é Tipo assim Esse mapa Muito diferente Mas perdeu Mas agora Eu vou dar o máximo Vou dar o máximo Cara Desculpa aí Eu tô muito ruim Cara Muito ruim Cara Mais ruim Que eu já conheci Depois Antes disso Eu era mó bom Eu ficava derrotando tudo Eu acho que eu Perdi Essa Sem que sim Mas agora Vamos jogar Tô esperando os caras Aqui Vou pegar um monte Ó Pelo menos Ó Eu já carreguei Muito já Toma Morri Agora já tem Dois aqui Já tá carregando Tá carregando Ninguém vem aqui Enquanto ninguém Vem aqui Eu tô carregando Eu tô carregando Aqui Ninguém vem Morreu Vai Morreu Toma Ah não Eu tava com 760 de vida Ele também Nossa O que eu acho Tá muito ruim O que eu acho Ruim na minha casa Mas não é ruim Desse jeito Não Rápido Ai Tá muito ruim Essa internet Ai Vamos 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 Ganhamos Essa partida Coisa Nossa Vamos Vamos Gente Vamos 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 Ganhamos Ganhamos Rapaziada Ai Ganhamos Falei pra vocês Que eu sou Boa coisa Mas eu falei Eu falei Mas sim Mas sim Relaxou Vamos De novo Cara Sempre vou nessa Daqui Primeiro Que é Mais perto Vamos Vamos Eita Eita Ah Não dava Cara Eu tava com pouca vida Já com ela Vamos descer ali Com o cara Carregando O chino tá forte O chino tá forte Isso que é bom Isso que é bom Ah Tava com pouca vida Tentei fugir Não deu Nossa Gente Primeira vez Que eu estou nesse mapa Não sei nem As estratégias Que ele tem Aqui Aí entra Ai Espera Espera Ai Vamos Nossa Cara Tava quase Tava quase Nossa Tava quase Tava quase Nossa Tava um pouquinho Nossa Cara Que azar Cara Que azar Eu tô com azar Tremendo Por Mano do céu Eu tô com azar Que nem Deus A conta Tá Mas vamos começar aqui Eu já tô com esse bichinho De água Ai meu Deus Eu achei esse cara ruim Já sabe Minha estratégia Vamos falar Que não tem Vai Morreu Tá bugado Nem sei se ele morreu Não Vai Tem bicho aqui Vai Estranho Estranho Toma Tem não Tem não Tá Vamos 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 Não é possível Tem Não Acho Carrega 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 Rapaziada, vamos pro jogo. Vamos aqui os dois, agora já todo mundo tá todo mundo junto. Vamos, mesma estratégia, vamos, mesma estratégia. Nossa, vamos, vamos. Ganhamos, rapaziada. Nossa, que animação. Carrega. Morre. Morreu. Nossa, que nossa. Ganhamos, rapaziada. Ganhamos. Vamos. Parece que eu até sou louco, esse cara é louco aí. Vocês devem estar falando de mim. Ah, é. Deixa ali, senão eu vou morrer. Eita, pega. Pera, recupera. Dá não, dá não. Nossa, não dava, cara. 700 em cima de mim? Tá, mas vamos, vamos, vamos. Vai, 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 vai. Ui, eles estão indo, eles estão indo. Nem, nem, nem vi se aquele time ali. Vai, vai, vai. Ai, toma. perdemos coisa perdemos perdemos em vez que a gente ganha que a gente perde né cara mas a meta de hoje eu tô tentando bater a beta de inscritos aí cara por favor me ajuda tô falando de coração agora cara eu não acredito enquanto eu jogo eu falo pra vocês eu tava chorando cara eu chorava meu pra me dar um canal assim me mudava eu chorava cara eu vi que eu chorava eu chorava eu pedia 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 e eu tentava e eu tentava toma toma morre eu tentava pedia 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 desculpa eu tava sentado no jogo aí aí mata 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 pedia pro meu pai aí meu meu pai finalmente me deu esse tal de canal agora aí aí eu vou lá e decepciono ele não faço vídeo direito quase aí eu decepciono ele desse jeito e aí eu queria que matasse pelo menos a meta de 100 inscritos cara me ajuda aí tô pensando aqui fazer um vídeo legal pra vocês eu não sou muito de criatividade assim mas mas eu tento fazer por morrer agora eu tento fazer um vídeo legal pra vocês esse eu nem procurar eu tenho ideia e nem pensar pensando, aí tem horas que eu não lanço, não sei se dia eu lanço, que dia, que hora que eu lanço por isso que eu fiz essa programação aí, cara, eu não sei se eu vou cumprir se eu não cumprir, cara, me desculpa aí, por favor cara, mas eu acho que quando chegar em 30 minutos ali no vídeo, eu vou ter que acabar com esse vídeo é só mais essa partida eu acho que eu vou aquela de combate lá cara, mas tá muito difícil eu tenho que pensar pra qual vídeo que eu tenho que fazer de que jeito, como que eu tenho que fazer eu tenho que pensar essas coisas aí eu não eu não não consigo, assim ver criamentos e tem inscritos aí você faz inscritos então já deixa o like também nesse vídeo comenta aí eu fico muito feliz, cara eu sei que tipo esses esses inscritos aí bom aí tipo Rinaldin JustGhost eu não sei se vocês conhecem mas se eu sei pesquisar eles são bons eles todos os dias traz um vídeo novo aí eu tento fazer isso também mas não dá não dá né compensa e eu deixo de fazer vídeo pra vocês provavelmente agora eu vou ganhar se ninguém vir aqui me matar a gente não vai ganhar ganhamos gente ganhamos mas a meta de hoje é sem é sem likes viu ou sem inscritos beleza ó já vou ver 23 minutos aqui eu vou um de combate agora se dá mais tempo eu vou outro eu queria que vocês falasse se vocês gostaram desse vídeo por favor comenta aí cara eu tô eu tô assim provavelmente os adultos não vão querer ver esse vídeo porque eu só recomendo pra adultos porque as crianças não tem celular não tem essas coisas aí só os adultos ver os adultos não gostam desse tipo de jogo assim mas pelo menos deixa o like se inscreve no canal e comenta a minha coisa eu queria muito que alguém me importasse que eu não sei que eu importasse vocês acham que eu tô muito é entrou no assunto como se diz o outro mas eu tenho uma meta de 100 100 que eu não sei por favor fazer sua meta aí pra mim não ver que agora tá bom vai vir morre morreu não consegui nós vamos nós vamos mais rápido mais rápido vamos vamos eu vou pegar de chorinho eu quero que você deixe o like aqui eu mando pra maioria dos meus amigos que eu conheço mas eu tento eu tento mandar pra outras pessoas nem conheço eu tava de craque ali ó o pai tá tá um pai tá um aí eu queria pedir aqui pra vocês vou combate de novo eu vou usando estratégica deixa eu falar que é combate né eu acho que eu vou usando estratégica mesmo cara cara deixa se inscreve aí por favor agora vamos parar desse link de triste e vamos começar a jogar provavelmente vai ter um cara aqui enquanto esse tem carrega aí vai ter um cara aqui eu acho eu acho que vai não, não tem ninguém então vamos voltar pra área de carregar mim mim nem menino pouca vida pouca vida pouca vida pouca vida pouca vida espera 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 ai eu estou com mais eu estou com mais não vou pra lá vou pra lá tem que ter mudança aqui tem que ter mudança vamos 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 agora vamos carregar vamos carregar ninguém carregou aqui né vamos carregar ai quase morri cala aí eu acho que está bugado eita vai ganhamos gente ganhamos ganhamos vamos ver quantos minutos que deu aqui tá gente nesses minutos aqui que tem eu vou finalizar com essa vitória com essa chave de ouro que tem aqui ai eu quero que vocês escrevem no canal ai eu estou querendo bater a meta de 100 likes ai vamos bater ai vamos bater vamos bater esse resto que eu tanto quero mas até o próximo vídeo e tchau 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 tchau